Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês, minha gurizada medonha? Tio Carlão aqui, mais uma vez, com um podcast pra falar de um assunto muito legal que surgiu através de um papo com um amigo no Facebook. Contando um pouco da minha trajetória no canal do YouTube que eu tenho, o Carlos Eduardo Valente, que serve como um portfólio das coisas que eu fiz. Comentando com ele, eu falei que eu tive algumas surpresas por causa deste canal no YouTube. Eu iniciei ele em 2013, muito mais pra poder me expressar, pra poder colocar o meu lado ator pra fora. Comecei dizendo textos, pequenos textos, letras de música. Depois comecei também a dizer poemas de alguns escritores e poetas que eu encontrei no Facebook. E aí é que acontece a mágica, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente consegue atingir quando a gente tem um canal e que, assim, propriamente dito, não é direcionado a um público. É simplesmente uma expressão nossa. E eu contei pra ele que por duas vezes eu tive uma surpresa. Uma vez, quando ainda morava em São Paulo, eu estava fazendo um curso e eu estava vindo do Bom Retiro, peguei a linha azul na estação Tiradentes, desci na luz pra fazer a baldeação pra linha amarela, isso umas dez e meia da noite. E nesse horário, assim, tem um movimento bastante intenso de uma estação pra outra. Eu já estava quase chegando na linha amarela, quando no meio do povo um rapaz veio na minha direção e estendeu a mão e me perguntou se eu era o Carlos do YouTube. Eu fiquei sem saber o que dizer, fiquei completamente aparvalhado, sem entender. Eu apenas respondi sim, eu sou com uma cara meio de poucos amigos até, porque eu realmente fiquei muito surpreso. Ele me estendeu a mão, como eu disse, e falou que gostava muito. Do que ele via, do que ele ouvia. Eu fiquei tão estupefato que eu não perguntei o nome, eu não perguntei nada a respeito do rapaz. E ele se despediu, eu me despedi, ele foi no sentido contrário ao meu. E ficou por isso mesmo. E ao mesmo tempo, internamente, eu fiquei assim, muito feliz. Porque como assim, né, no meio do povo, no meio de toda aquela gente, alguém me reconhecer? E me reconhecer como sendo o cara do YouTube. Então foi uma experiência muito incrível isso. Aconteceu uma segunda vez. Eu estava em casa, tinha tido uma festividade na cidade, já estava no fim dela. Eu morava no centro, bem na Praça da República. E aí eu saí de casa para comprar alguma coisa para comer, uma Coca-Cola, frios, pão. E eu estava chegando na esquina da Rua do Aroste, quando de repente outra vez aconteceu. Só que aí estavam em dois. Mas um deles me parou e me perguntou se eu era o Carlos do YouTube. E aí dessa vez eu fui bem mais amigável. Eu disse que sim. Aí perguntei o nome do rapaz. Aproveitei e tirei selfie. Ele me disse o nome dele. Conversamos bastante. Uma das coisas que ele falou para mim é que, assistindo os meus vídeos, ele tinha criado coragem de também fazer os vídeos dele. E isso é muito legal. É muito bom a gente ouvir. Eu gostei demais. Conversamos um bom tempo. Trocamos informações a respeito de um e de outro. Então, isso que eu queria estar contando para vocês. Essas coisas que, para mim, são muito importantes, muito legais. E outro dia, por causa dos podcasts, eu acabei recebendo um e-mail de um rapaz que é brasileiro, que é músico, que mora em Portugal, dizendo que é meu ouvinte no Spotify. E perguntando se os audiobooks continuariam agora, no ano de 2020. Gente, vocês não têm noção do que é receber algo assim. Realmente, a gente não sabe da importância e da quantidade de gente que a gente pode atingir através de um canal, através de um podcast. E isso é muito importante, porque incentiva cada vez mais a gente a produzir. O meu canal ainda não está sendo monetizado. Não tem a quantidade de pessoas necessárias para isso. O YouTube tem uma política para isso. Tantos inscritos, tantas horas, até eles poderem avaliar se vale ou não a pena ser monetizado. Mas não é isso que me importa. O que importa é que, de alguma forma, eu estou atingindo as pessoas com o que eu estou fazendo. E isso é muito bom. É muito reconfortante, aquece o coração, aquece o ego. Faz a gente querer fazer mais coisas, atingir mais gente. Mesmo não tendo um público direcionado para isso. Até porque eu nem saberia direcionar. Eu não sou um bom gerenciador, eu não sou um gestor, mas eu gosto disso que eu faço. De poder estar falando com vocês, de alguma forma. Então, eu tenho mais que agradecer pela audiência. Ter vocês me ouvindo. Ter vocês curtindo. E eu peço, sempre peço. Por favor, comentem. Deixem o comentário. É muito importante isso para mim. Talvez até seja importante para o canal. Tão importante tanto no Spotify, que eu não sei como é que funciona essa questão no Spotify. Não tenho a mínima ideia. Eu apenas estou colocando as coisas lá. Que foi um amigo que me ensinou como colocar as coisas no Spotify. E me incentivou a fazer os podcasts. Quanto aos audiobooks, eles continuarão agora nesse ano de 2020. E o que acontece, eu não sei se eu já falei. Eu resgatei esses audiobooks que foram feitos no início. No meu início de narrador. E estou refazendo os audiobooks. Colocando uma trilha sonora para ficar mais agradável de ouvir. Tem textos de Edgar Allan Poe, Dostoiévski, Machado de Assis, Kafka. E aos poucos eu vou estar encontrando outras coisas para estar narrando e interpretando. E é isso. Eu queria agradecer ao amigo Fabiano que, sem querer, me deu a ideia para fazer esse podcast. Tá bom, gente? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Beijos do Carlão. E até a próxima.